Com a chegada de Prometheus ao universo de Alien, a franquia teve a introdução de alguns conceitos totalmente novos. E entre os mais interessantes, certamente estão os engenheiros e a substância alienígena encontrada em LV-223, um patógeno mutagênico usado por eles que tem o poder de criar vida ou destruir planetas inteiros. Patógeno que foi usado por David em uma tentativa de criar o organismo perfeito. Boas-vindas a mais um vídeo do Central Pandora. Aqui é Sora e hoje vamos falar sobre os engenheiros e o seu poderoso agente. Temas que foram introduzidos no Prometheus, mas hoje fazem parte desse universo como um todo. Portanto, coloquem seus trajes espaciais, verifiquem bem a vedação, porque agora vamos partir para LV-223. Durante muitos anos, um dos maiores mistérios da franquia Alien foi o Space Jockey. A criatura que foi encontrada pela tripulação da Nostromo na nave em LV-426 chegou a ter a sua história expandida nos quadrinhos. Mas nos filmes, a origem dele só foi trabalhada em 2012, quando a prequel Prometheus revelou que se tratava de um engenheiro. Os engenheiros são uma espécie extraterrestre antiga conhecida pelas suas tecnologias avançadas e habilidades com engenharia genética. Habilidades que eles usam para moldar o espaço à sua volta, criando vida em diferentes planetas. Pouco se sabe sobre a origem e a cultura dos engenheiros, mas em Prometheus descobrimos que eles foram os responsáveis pela criação dos seres humanos, que no passado os cultuavam como deuses. Porém, com o passar dos anos, observando a evolução dos seres humanos e das suas civilizações, os engenheiros passaram a nos considerar uma espécie egoísta e violenta, com o ímpeto de matar os seus e outras espécies, destruir o seu próprio planeta, e assim eles decidiram então dar um fim à humanidade. Para isso, os engenheiros usariam uma arma biológica criada a partir de uma substância mutagênica, a mesma substância que foi usada na criação dos seres humanos, só que agora ela seria usada na sua extinção. Mas antes que eles pudessem vir para a Terra, algo aconteceu em LV-223 que expôs os engenheiros ao patógeno, e matou quase todos os envolvidos nessa missão. Apenas um deles conseguiu sobreviver ao se proteger em um tubo de hipersono, que eles chamam de sarcófago, o que indica que essa substância é tão poderosa que nem mesmo os engenheiros tinham total controle sobre ela. Mas então, o que seria esse líquido capaz de criar e destruir vidas com tamanha facilidade? A substância mutagênica, também conhecida como Agente A03959X91115, é um líquido negro viscoso capaz de causar alterações genéticas em seres vivos a uma velocidade impressionante. Por conta da sua natureza volátil, quando em contato com temperatura ambiente, os engenheiros armazenavam o agente em urnas, chamadas de ampolas de esteatito. Dentro de cada uma delas, eram colocados quatro recipientes de vidro contendo o acelerador genético. Aqueles que são expostos a ele sofrem mutações terríveis, classificadas como anátemas ou abominações. Atualmente, não se sabe quando essa substância foi criada e nem mesmo se ela é realmente uma criação dos engenheiros. Mas nós já tivemos uma noção do quanto o contato com ela pode ter uns resultados tenebrosos. Os efeitos da mutação dependem do quanto o indivíduo foi exposto a gosma. Mas no módulo Manual de Operações dos Fuzileiros Coloniais, presente no jogo de RPG de Alien, A infecção é apresentada em quatro estágios. No primeiro deles, o infectado apresenta uma incontrolável aflição, que dependendo do nível de contato pode ser acompanhada ainda de olhos excessivamente lacrimejantes e comportamento paranoico. Ao observar o infectado de perto, é possível encontrar pequenos parasitas se movendo nos seus olhos ou nos seus fluidos corporais, algo que acontece devido à mutação dos micro-organismos presentes no próprio corpo do hospedeiro. Como vemos em Prometeus, esse agente tem uma alta capacidade de infecção mesmo no seu estágio inicial, podendo se transmitir até mesmo pelo contato com fluidos dos infectados. Foi justamente esse o caso da doutora Elizabeth Schaum, que, apesar de não ter passado pelo processo de mutação do patógeno, se tornou hospedeira de uma anátema ao ter relações sexuais com o Holloway quando contaminado. Após essa fase da aflição, a vítima passa a sofrer com febre e dores intensas. Ela fica com os olhos escuros e a pele começa a se decompor. E então, depois disso, vem o terceiro estágio, onde o indivíduo se torna uma aberração, uma criatura desfigurada e tomada por raiva que se torna um perigo para todos à sua volta. Nessa fase, alguns dos anátemas conseguem ainda manter parte da sua inteligência, o que os permite usar até algumas ferramentas ao seu favor. Até que, por fim, temos o estágio terminal, que acaba em total desintegração. O tempo que leva para alguém chegar nesse estágio depende do nível de exposição ao agente. Uma exposição extrema pode levar o contaminado diretamente para esse nível, onde suas membranas celulares se rompem e seu DNA se desintegra na atmosfera, dispersando o patógeno no ar e infectando todos os seres vivos à sua volta. A primeira vez em que os humanos estiveram expostos ao agente em sua pura forma foi em 2094, quando uma equipe de cientistas foi até LV-223 após a descoberta da existência de alienígenas que estariam ligados ao passado da humanidade. A missão foi financiada por Peter Weyland, um homem que buscava o segredo da vida eterna. Nessa jornada de homens brincando de deuses, vemos o androide David secretamente aprendendo sobre a fragilidade dos seres humanos e dos seres que foram os seus criadores. Primeiro ao notar que o seu criador, Peter Weyland, mesmo tendo uma mente brilhante e a capacidade de criar seres praticamente vivos como ele, estava envelhecendo e era incapaz de lutar contra a morte. Depois, ao aprender mais sobre aqueles que criaram os seres humanos, David nota que eles podiam ser tão frágeis e falhos quanto os próprios humanos. Então, após o terrível desfecho da expedição até LV-223, o androide seguiu com uma juggernaut até o planeta de origem dos engenheiros e usando a própria arma criada por eles, exterminou os deuses dos seus deuses. Porém, o agente havia despertado em David o desejo da criação. Assim como aqueles seres, ele também queria brincar de Deus. Por isso, o androide passou a documentar toda a fauna, flora e fungos daquele planeta, agora infectados pelo patógeno, e iniciou uma série de experimentos para tentar criar o organismo perfeito. Logo, ele nota que o contato com a substância causou algumas alterações significativas no ecossistema desse que nós conhecemos como Planeta 4. Foi esse contato que deu origem aos pequenos ovos que, ao serem estourados, liberam esporos que entram no organismo do indivíduo e dão origem a uma espécie totalmente nova, chamada de neomorfo. Apesar da coloração mais clara e a aparência mais orgânica, o neomorfo já tem alguns pontos em comum com os xenomorfos. Em especial, o seu ciclo de vida, que começa com um processo de incubação dentro de um hospedeiro e segue com a saída de um bloodbuster, que mata esse hospedeiro. E foi experimentando com amostras de tecido dos neomorfos, engenheiros e da doutora Shaw que David conseguiu criar os primeiros ovomorfos contendo os Proto Facehuggers. Com a chegada da tripulação da Covenant ao planeta, ele pôde finalmente concluir os seus experimentos com aquelas criaturas, impregnando um dos tripulantes e dando origem ao primeiro protomorfo. Uma criatura que já se assemelha mais ao xenomorfo XX-121, porém com os membros mais alongados e a ausência das características biomecânicas. Como a Linkovenants não teve a sequência planejada e isso nunca foi esclarecido nos filmes anteriores, a ligação do protomorfo com o xenomorfo dos primeiros filmes é uma coisa que gera discussões até hoje entre os fãs. Enquanto muitos acreditam que esse experimento do David no futuro vai dar origem ao xenomorfo, que depois vai ser encontrado pela tripulação da Nostromo lá em 2.122, existem também aqueles que acreditam que o protomorfo nada mais é do que uma tentativa do David de replicar uma criação dos engenheiros. E por que isso? Porque lá no Prometheus, quando a tripulação encontra as ruínas dos engenheiros, tem lá um mural com uma coisa que parece um xenomorfo, o que indica que provavelmente eles já existiam antes. Sem contar que tanto nas versões iniciais do roteiro quanto na novelização do Alien Covenant, estava estabelecido que esse protomorfo do David era de fato uma tentativa de recriar o xenomorfo dos engenheiros. Foi uma ideia do Ridley Scott durante a produção do Alien Covenant, essa possibilidade do David ser de fato o criador dos aliens. Mas por fim, como não teve sequência, nenhuma das duas versões se oficializou nos filmes, então por enquanto isso vai de cada história. Depois da sua introdução nos filmes, esse agente mutagênico dos engenheiros passou a ser explorado também em algumas histórias do universo expandido de Alien. E uma das principais delas foi a série Fire and Stone, que nos leva de volta a LV-223 no ano 2.219, 125 anos após os eventos de Prometheus. Nesse retorno, vemos o planetoide bem diferente do que nós vimos nos filmes, agora com diversas plantas e animais que surgiram como consequência do contato do patógeno com o ecossistema. Em determinado momento é contado que uma nave contendo esse agente cai lá e espalha essa gosma pelo planeta inteiro, mas uma das mutações mais interessantes que nós vemos nessa história é a do Elden. O Elden é um construto, um sintético moderno composto quase completamente por matéria orgânica no seu interior e exterior. É parecido com os replicantes do Blade Runner. Ele tem sangue e diversas partes orgânicas criadas a partir de engenharia genética. Quando essa nova equipe de exploração vai até LV-223, o astrobiólogo Francis encontra o agente e uma série de anotações sobre os seus efeitos, feitos por um cientista que esteve antes dele nesse planetoide. Apesar do cientista ter deixado bem evidentes os seus efeitos negativos, ele fala sobre a possibilidade de filtrar esse acelerante com o intuito de obter efeitos benignos. E um desses efeitos era a cura do câncer, que era justamente a doença que estava para matar o Francis. Então ele decide fazer um experimento, injetando a substância no construto para observar os seus efeitos. Mas ao fazer isso, o Elden começa a sofrer uma mutação que não apenas deteriora o seu tecido, mas também torna ele maior e mais agressivo. Apesar de ainda ter parte da sua consciência, Elden enlouquece ao ser infectado e passa a caçar o Francis no planetoide, em busca de vingança. A mutação faz ele começar a ter um tipo de conexão mental com os xenomorfos e se tornar um agente transmissor dessa infecção. Na história Alien vs Predator Fire and Stone, um predador é mordido pelo Elden e assim é também contaminado, se tornando um predador mutante maior e mais agressivo. Por fim, o patógeno foi também o tema principal de uma DLC do jogo Aliens Fighting Elite, onde uma falha de contenção libera no planetoide LV-895, que abrigava umas instalações de pesquisa da Weyland Uteni, várias criaturas modificadas pelo patógeno, incluindo alguns xenomorfos. Nessa DLC, os fuzileiros da Endeavor vão até lá para conter essa infestação e descobrir os segredos dessa lua, que tinha várias estruturas dos engenheiros abandonadas que passam a ser usadas pela corporação para fazer os seus experimentos obscuros. Bom, esse foi mais um vídeo sobre o universo de Alien. Para muito mais Alien, Predador e outros universos da ficção científica, é só continuar com a gente aqui no Central Pandora e nos vemos por outras galáxias. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta